E olha, nos bastidores, a equipe de Lula já começa a criar uma lista de possíveis indicados para a composição da esplanada dos ministérios em 2023. E o novo governo pretende ampliar o número de ministros, então dos 23 atuais que a gente tem, para 33, com a criação de pastas como igualdade social, segurança, cultura, recriação, pequenas empresas e dos povos originários. Essa apuração é do Gustavo Uribe e também da Basília Rodrigues. A gente vai te mostrar aqui na tela, para você ter uma ideia, ficar mais claro, temos no telão os nomes que já figuram nas apostas para assumir, então, alguns ministérios. Para a Casa Civil estão cotados Rui Costa, ex-governador da Bahia, e Wellington Dias, senador eleito pelo Piauí. Para a Fazenda, três nomes. Fernando Haddad, que lembrando, perdeu a disputa para o governo paulista, Henrique Meirelles, que já comandou a pasta na gestão Michel Temer, e o economista Gabriel Galípolo. Para a defesa, o vice da chapa, o Geraldo Alckmin, Aldo Rebelo, que já chefiou também o ministério no governo, Dilma Rousseff. Para a área da saúde, temos aqui, entre os possíveis indicados, possíveis cotados, o médico infectologista, ex-secretário de saúde do estado de São Paulo, Davi Uip, com atuação intensa durante a pandemia de Covid-19 em São Paulo, e o deputado federal, Alexandre Padilha, que, inclusive, já ocupou esse cargo. Tem mais nomes nessa lista? A senadora Simone Tebet, que também disputou a presidência, ficou em terceiro lugar no primeiro turno. E o senador eleito pelo Ceará, Camilo Santana, são os nomes cogitados, então, para o Ministério da Educação. Simone Tebet aparece também cotada para o Ministério da Agricultura, ao lado da senadora Cátia Abreu, que já chefiou a pasta na gestão, Dilma, e o senador Carlos Fávaro também está nessa lista. Para o meio ambiente, deputada eleita por São Paulo, Marina Silva, que comandou o ministério no governo Lula, e o senador Randolfo Rodrigues. O advogado e professor universitário Silvio Almeida está cotado para assumir o Ministério da Justiça, assim como o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino.